Oh, oh, oh! A vontade Olha, olha, olha O que o Cebê-Lamou Luz contra o mundo E o Senhor A Antê-Lise Que tenha levantado Para nos alegria, para nos alegria, para nos alegria. Para a nossa Partners Royal Para a nossa Partners Royal Para a nossa Alegría Um guiador, um amor, a voltar Olhar, 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 o rio te levar E o Senhor nosso Deus Te venha libertado Para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria